Cry, cry Trae Young, sorry man, Knicks wins, Knicks wins, go Knicks go galera, vitória do Nickão ontem contra o Atlanta Robson, mas antes da gente falar desse jogo, roda a vinheta pessoal! E aí Knicks fans, mais uma vitória, mais uma vitória do New York Knicks nessa temporada, dessa vez contra o Atlanta Hawks, 117x108, ontem né, nós tivemos uma partida mais uma vez importante, de quem? Dele, RJ Barrett, RJ Barrett, RJ Barrett, RJ Barrett, Cara, que partida mais uma vez, uma partida muito boa né, do RJ Barrett e de todo, todo o time do New York Knicks galera, ontem é, conseguimos enfim, enfim galera, voltar para o positivo né, nessa temporada, 22 vitórias e 21 derrotas agora, detalhe galera, Nos últimos 11 jogos, 8 vitórias e outro detalhe, 3 vitórias seguidas, seguidas do New York Knicks nessa temporada, que demais hein galera, isso aí é um fator mega, mega positivo, Tem um detalhe aqui que eu tinha visto, que eu não me preparei para esse vídeo, que eu achei bacana, que mostrava os números do RJ Barrett, por exemplo, nos últimos 3 jogos né, Os números aqui, por exemplo, 31 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, 32 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, e ontem né, 26 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, ou seja, RJ Barrett tá, graças a Deus, voando né, nessa temporada agora, Da NBA, nessa parte da temporada da NBA, é importantíssimo né, pro time agora, é, começar a evoluir, empolgar a torcida, é, tenho visto também, inclusive, até o Julius Randall né, Que é o jogador mais criticado, do Knicks nessa temporada, pela expectativa que tinha-se né, em cima dele, ah, não tá ainda, lógico, no nível MIP, é óbvio que não, mas tá evoluindo, tá melhorando, Olha aqui ó, ontem nós vimos essa cena aí, do RJ Barrett, com o Kevin Knox, que todos eles chegaram, cara, basquete é muito mais do que um esporte né cara, Olha aí, amizade dos jogadores que fica, né, e eles brincando né, sobre o jogo, ontem né, o, olha ali o RJ Barrett, colocando e mostrando o número ali, Como quer dizer, bota franicão né, brincando, muito legal cara, e RJ Barrett aí ó, é, é ídolo cara, mostrando aí que, que o Knicks né, tá de novo aí, com um hype melhor nessa temporada, E eu fico feliz, pessoal, eu fico feliz, que o Knicks esteja né, com, com esse hype né, em cima do time, olhando a ficha né, aqui do jogo né, nós podemos ver, Que RJ Barrett foi o maior pontuador do time, com 26 pontos em 41 minutos, 5 rebotes, 3 assistências né, um FG de 8 de 20, e um 2 de 5 nos 3 pontos né, Foi decisivo, foi muito importante, as jogadas agora, tão passando muito por ele, é, eu lembro de uma jogada, por exemplo, Que o Julius Randall preparou toda ela, e pegou e fez assistência pro Barrett, ele fez uma cesta de 3 nessa partida, achei bem legal essa jogada, né, O fato do, do Barrett tá conseguindo fazer, ter personalidade né, pra, pra fazer tudo isso, Fournier também fez um bom jogo, 18 pontos em 32 minutos, Acertou 4 de 8 né, dos 3 pontos, Julius Randall, 24 pontos né, no jogo em 38 minutos, 10 de 21 de FG, 2 de 6 dos 3, 6 rebotes, 9 assistências né, partida também muito boa cara, foi muito legal ver, você ver também o Burks, mais uma vez, Ele não é o nosso armador ideal, é lógico que não, que até porque não é muito o estilo dele, mas tá jogando bem o Burks, cara, Não dá pra, é, falar assim, do Burks diretamente, porque ele tá realmente contribuindo pro time, eu acho muito legal, As partidas aí que o Burks tá fazendo pelo Knicks né, Grimes, mostrando personalidade quando entra, Kekle, né, sempre útil ao time, né, enfim cara, eu achei que foi uma, uma vitória né, contra o time do, do Atlanta, Que, que valeu a pena pro time resgatar esse hype, esse hype que eu acho que é importantíssimo para o Knicks nessa temporada, E eu torço né, que o Knicks consiga manter esse, esse hype, que a gente consiga puxar mais e mais né, Esse, esse bril do time na temporada, que graças a Deus aí tá evoluindo, Os jogadores estão começando a mostrar cada vez mais confiança, personalidade, momentos de resiliência, eles conseguem lutar, Nessa partida, é, a gente teve momentos né, que a gente ficou, é, bem à frente e depois deixou o Atlanta encostar né, No final do, do terceiro quarto né, mas, é, daí no último quarto conseguimos aí mesmo assim, é, durante né, o último quarto, E evoluir e conseguir manter uma diferença, é, boa né, principalmente nos quatro últimos minutos, Que daí a gente conseguiu deslanchar de vez, e o Atlanta daí nos dois últimos minutos, praticamente, já não tinha mais nem o que fazer, Já tava praticamente se entregando, indo na base do desespero, eu brinco sobre o Trae Young, Mas eu tenho muito respeito à pessoa, tipo, Trae Young, porque eu admiro um jogador que consegue, é, É, ser frio, em momentos de tensão, de pressão, e vai lá, e faz seu trabalho, e muito bem feito né, Um jogador que consegue acertar, quase que dá logo né, os seus arremessos de três pontos, E, e é bacana a gente ganhar deles, exatamente num jogo que ele também tá junto né cara, Porque, é, depois começa aquelas desculpinhas, que tava com o Trae Young, que não sei o que e tal, E, e você vê ele em quadra, e aí, ganhando o jogo, fica muito mais bacana né pessoal, Fica muito mais bacana vencer o Atlanta numa situação assim né, E voltando a falar aqui também né, Algumas questões né, nesse jogo, que eu acho que é legal também, é, colocar, Aqui tem alguns números né, que até tirei foto ontem da tela né, Agora, todo jogo que acaba, eu adoro ver as, as, as opiniões né, Do pessoal do MSID Networks né, de Nova York, que eu acho isso muito legal, Olha aí, por exemplo, nós tivemos um field goal de 51% contra 50, 13 de 31 nos três pontos contra 16, 44 do Atlanta, Melhoramos né, nos free throws, porque a gente tava muito ruim né, Em alguns jogos aí, tava acertando quase nada, Erramos seis ontem né, tipo, pra um time que tava numa decadência, Acho que quase esses seis aí, quase foram todos do, do Mitchell Robinson né, Que ele, que ele tem de habilidade pra, pra fazer algumas coisas, Bloqueio, enterrada e etc, no free throw é, tipo, Que tinha o Shaquille O'Neal né, que quase não acertava direito, E 44 rebotes né, contra, é, 31 do Atlanta né, E rebote é uma questão muito importante cara, é muito importante mesmo, Nas assistências né, nós tivemos 24 contra 23 do Atlanta, Duas roubadas de bola contra 5, 0 bloqueios, esse é curioso né, E 5 do Atlanta, cometemos 8 turnovers, e 9 turnovers cometidos pelo Atlanta né, É, mais numerações né, os pontos do, do banco e etc, né, Os pontos de, através de turnovers, enfim né, tipo, Bastante estatística aí, pra quem gosta de estatística aí, é um prato cheio aí né galera, E fora isso né pessoal, eu também quero aproveitar né, Pra agradecer ao Kevin Knox, por mais que tenha muita gente que não goste dele, Eu acho que a pessoa, sempre é importante lembrar, Cara, ele foi um jogador do Knicks, passou por nós né, O único jogador que eu acho que eu brinquei feio, foi o Alfred Payton né, E as vezes até acho que exagerei um pouco, por mais que ele não tenha ido bem no Knicks, E eu até brinco, e realmente não gostava, e nem quero que ele volte, Mas, quero agradecer ao Kevin Knox né, por esse tempo que ele deu ao Knicks né pessoal, E aproveitando galera, vamos começar a falar também, da ajuda que eu quero de vocês, Com as lives internacionais no canal Knicks Fans Brasil pessoal, Amanhã nós vamos ter uma live, com Coley Brown né, Do RJ Barrett Fanpage, a maior página do Barrett de fãs, É no Instagram, diretamente de Vancouver, no Canadá, Nós temos 5 horas né, de diferença né, do fuso horário, com Vancouver, E nós vamos fazer uma live aqui no Brasil né, no caso, horário do Brasil, 6 horas da tarde, já que o Knicks amanhã joga contra o Charlotte Hornets, As 3 horas da tarde, horário de Brasília, E vamos fazer uma live, quase que em seguida né, Da partida acabar, contra o Charlotte Hornets, Espero vocês aí, a gente vai falar muito sobre ele, o Coley, Vamos falar sobre a página dele, Barrett Fanpage, Sobre logicamente o Barrett né, E também de repente sobre o jogo, um pós-jogo também, etc, Vai ser muito legal aí, é uma página que inclusive, Até a namorada do Barrett, o Barrett muitas vezes acompanha, É, o que o Coley posta, nessa página aí, canadense aí, Vai ser a nossa primeira live, inclusive, com o país do Canadá cara, Olha que, olha que honra cara, olha que honra essa live, Outra live aí, que a gente tem, nessa semana cara, Olha só a live, olha só a live, Que o Knicks Fans Brasil vai ter, Nessa próxima quarta-feira, dia 19 de janeiro, Às 7 horas da noite, horário de Brasília, Nós vamos simplesmente galera, trazer Bill Pidstow, Do MSG Networks, no canal Knicks Fans Brasil galera, Conto com vocês, ajuda aí na divulgação, Passa para os amigos, pessoas que torcem para outros times também, Porque é muito legal saber, que um canal, De um projeto independente, está trazendo, Simplesmente um apresentador de TV, Dos Estados Unidos, do MSG, do Madison Square Garden, Para o canal brasileiro, do New York Knicks, O Knicks Fans Brasil, Então peço aí, por favor, ajuda nessa live aí, Que eu acho que vai ser muito bacana, Para todos galera, Temos também uma outra live internacional, No final do mês de janeiro, Nós vamos simplesmente trazer Alex Trataros, Que é o editor sênior, Simplesmente de quem? Do Knicks Fans TV, maior canal, Sobre o Knicks, de torcedores, No mundo galera, No mundo, Entende? Então graças a Deus, Aos poucos a gente também está começando a manter um contato maior, Com o Knicks Fans TV, Espero fazer live com todos, Quero gabaritar o Knicks Fans TV esse ano, E o Alex aí, Super gente boa, Muito legal, Aceitou o convite, Então vai ser mais uma live internacional, Que nós vamos ter no dia 30 de janeiro, Num domingo, As duas horas da tarde, Horário de Brasília, Então acompanha, Também ajuda nessa divulgação, Porque olha, Não é fácil trazer tanta gente importante, Tanta gente assim bacana para o canal, E é muito legal, Eu me sinto honrado, De trazer todas essas pessoas, E fora isso, No sábado que vem, Nós vamos ter a honra, A honra, De uma live nacional, De trazer ele, Gustavo Mesa, Do canal Bandeja, Olha que bacana, Knicks Fans, Nós vamos simplesmente trazer, Um dos maiores canais, Sobre basquete no Brasil, No Knicks Fans Brasil, Vai ser uma honra, Uma honra, Espero também vocês, Ajudarem, Na divulgação dessa live, Durante a semana, Essa live, Vai ser no próximo sábado, Dia 22 de janeiro, Às 6 horas da tarde, Galera, Conto com a ajuda, De todos vocês, Para que a gente consiga, Divulgar, Essa live, Galera, Essa super live, Com o nosso querido, Gustavo Mesa, Então pessoal, O que eu posso dizer assim, Sempre, Apoia o projeto, Do Knicks Fans Brasil, Para que a gente consiga, Cada vez mais, Cada vez mais, Fazer um trabalho, Legal aí, Para vocês, Vocês sabem, Que está rolando, Sorteio, Sorteio esse mês, Até, Queria ver se eu achava aqui, Mas vai ter um sorteio, De um boné, No Knicks Fans Brasil, Nós vamos ter, Inclusive, Esse sorteio, Pessoal, Esse sorteio, Do Gomes, NB Store, No final, Desse mês de janeiro, Provavelmente, Nós vamos fazer, Entre os dias, 30 e 31, A regra, Para seguir o Gomes, E comentar, Os nossos vídeos, Coloquei todos, Mas volto, A ressaltar, Que não precisa ser todos, Porque eu pedi, Bastante vídeos, E o pessoal, Está, Chiando, Com números, Grande de vídeos, Então, O máximo, Que vocês puderem, Comentar, Eu vou ver, De acordo, Com aqueles, Que comentaram mais, E vou colocar, Tem muita gente, Já concorrendo, Fiquem tranquilos, Mas eu quero o apoio, De vocês, Galera, Eu estou fazendo, Esse sorteio, Com os nossos, Parceiros, Patrocinadores, Exatamente, Para que a gente, Faça com que o canal, Aumente mais o engajamento, Com vocês, Pessoal, Eu preciso de vocês, Eu preciso, Que os torcedores, Do Knicks, Comecem a se unir, Comigo, Tanto, Não é só os americanos, Eu quero principalmente, De vocês brasileiros, É o canal do Brasil, Do Knicks, Então, Ajuda o Vitão, Aqui, Que, Só tem a ganhar, Galera, Só tem a ganhar, Com questão, De informação, E etc, Sei que todo mundo, Também está muito, No hype, Com o começo, Do Ken Redditch, No New York Knicks, Aproveitando até, Esse desenho, Para fazer uma publicidade, Para o nosso amigo, Do Área Pintada, No Instagram, Arroba, Área Pintada, Quem quiser fazer, Ilustrações, Assim, Tão bacanas, Eu inclusive, Vou fazer uma, Esse ano com ele, Está aqui dito, Aqui, No canal, Unique Fens Brasil, Cara, Curta esse trabalho, Do Área Pintada, Inclusive, Ele já teve, É, Ilustração, Compartilhada, Pelo New York Knicks, Galera, Olha só, A moral, Que está, Esse, Esse Instagram, Do Área Pintada, Pessoal, Super recomendo, Super trabalho, E quanto ao Ken Redditch, Também estou, Pessoal, Muito hypado, Muito, Tipo, Ansioso, Para a gente ver, O Ken Redditch, Jogando, Pelo New York Knicks, Enfim, Pessoal, Você que ficou aqui, Até o final, Quero agradecer, De coração, Saber, Como você é parceiro, Aqui do canal, E você que não, Tá inscrito ainda, Se inscreva, Aqui no canal, Unique Fans Brasil, Não esqueça, De deixar um like, Nos vídeos, Um comentário, Compartilhar, Com os amigos, Fazer com que, Esse projeto, Chegue, Cada vez mais, E mais, E mais, E mais, Em mais, Pessoas, Pessoal, E também, Não esqueça, De ativar, O sininho, Pessoal, O sininho, Para notificação, De novos vídeos, Aqui, Do canal, Unique Fans Brasil, E também, Sem esquecer, Das nossas, Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, E Tik Tok, Todas, Nik Fans BR, Galera, Apoie, O projeto, Nik Fans Brasil, Galera, Projeto, Independente, De basquete, No Brasil, Pessoal, Beleza? Enfim, Espero que vocês tenham gostado, De mais, Um post game, Espero que seja, Uma semana, Maravilhosa, Aí, Para todos vocês, Agradeço, De coração, A todos, Que me deram apoio, Hoje, A respeito, Do, Do aniversário, Que seria, Hoje, Da minha mãe, De 70 anos, Muita gente, Chegou, No, No privado, Me dando apoio, Me dando, Todo carinho possível, Cara, Fico feliz demais, Demais, Com o carinho de vocês, Só mostra que o projeto, Tá no caminho certo, Galera, Beleza? Enfim, Fico até, Fico por aqui, E até a próxima, Nik Fans!